utilizar a máscara snorkel da maneira simples, fácil, mesmo sem saber nadar, você vai conseguir utilizar. E fica ligado que no final do vídeo vamos dar duas dicas pra vocês. Uma dica pra quem sabe nadar e uma dica pra quem não sabe nadar. E com certeza isso vai mudar o seu mergulho completamente. Então fica ligado até o final do vídeo e roda a vinheta! Tem a função de permitir com que você enxergue dentro d'água. A distância que você vai enxergar depende da visibilidade da água. O snorkel permite com que você consiga respirar enquanto você estiver flutuando. A parte superior do snorkel tem que estar acima do nível da água. E aí você consegue respirar, uma respiração bucal praticamente normal, mas bucal, não nasal. Até porque a máscara vai tampar o seu nariz, então você tem que respirar só pela boca. O ritmo de respiração também é importante, porque como o snorkel tem uma via aérea menor do que as nossas vias aéreas normais, a gente fica com a respiração um pouco mais dificultada. Então é só respirar continuamente e devagar, num ritmo de 2 a 3 segundos por 2 a 3 segundos. Então o ritmo é esse aqui. Mantendo esse ritmo você consegue garantir a qualidade do seu mergulho. Bom, agora vamos mesclar aqui a máscara snorkel, para vocês terem uma visão do material em conjunto. Ok? A máscara também vem com a tira, a qual você vai prender atrás da cabeça. Essa tira tem que estar acima da orelha, como óculos. E se você tiver o cabelo grande, é bom que você amarre o cabelo para essa tira não ficar escorregando e a máscara não descer, não ficar desconfortável no seu rosto. Quando entra água na máscara, que a gente chama de alagamento, alagou a máscara, é só tirar o rosto da água e abrir a parte inferior da máscara com uma mão ou com as duas mãos. Essa água sai na hora. O importante é você não inalar essa água que entrou na máscara, porque isso vai te causar um desconforto. Se entra água no snorkel, é só soprar um sopro mais forte, que essa água vai ser expulsa do snorkel. Agora é importante que o material seja um material de qualidade. Não adianta você dizer, vou para a Raial do Cabo, vou para Cabo Frio, vou para o Caribe, vou comprar uma máscarazinha de 20 reais, porque eu vou usar uma vez. A máscara vai ser desconfortável, vai entrar água, o seu mergulho não vai ser legal. Então, aconselho comprar a máscara, um material de qualidade, vai durar 5, 10 anos. Aqui eu tenho a Cia Sub e eu tenho a Cetos. São duas marcas que eu gosto muito, tanto que eu mezclei o meu material, esse é o meu material de uso. Mas você tem a marca como a Cresce, tem outras marcas que produzem um bom material. Uma máscara ou o snorkel está em uma faixa entre 100 a 200 reais de qualidade, que vai durar muitos anos, tá bom? Bom, vamos na prática aprender como se veste a máscara do snorkel. Isso eu vou deixar com a nossa assistente, Vicky Vanessa, ela vai fazer isso para a gente. É, se você for vestir a máscara sozinho, aconselho você botar a máscara na testa primeiro. Ajeitar a parte de trás do elástico, lembrar de não descer tanto. E depois ajeitar a parte da frente da máscara. Tira o cabelinho, abre a parte de cima. Se tiver algum cabelo, isso pode fazer entrar água, tá ok? Lembrando, a tirinha lateral está acima da orelhinha. Você vai encaixar o snorkel na boca, tem um lugar certinho de morder, uma parte fica entre o dente e o lábio. E o lábio mais à frente, para você poder vedar com o seu lábio, tá gente? Tem que ter o biquinho, tá? Esse biquinho que vai garantir de você não engolir água. Bom galera, é muito importante que no mergulho de snorkel, mesmo que seja na beirinha, mesmo que você saiba nadar, um acompanhamento ou alguém te vigiando, tá? É sempre importante você estar no meio líquido, no meio onde se acontecer alguma coisa, pode ter alguma dificuldade. Então, alguém vigiando, ou de preferência alguém do seu lado o tempo todo. E agora eu vou lá para o deck dos pescadores, dar aquela dica que eu falei que ia dar para vocês. Galera, e a dica que eu quero dar a vocês, é você que é iniciante, que não sabe nadar, que nunca mergulhou, ou é utilizar o macarrão, chamado também aqui de boia de segurança, a qual você pode colocar abaixo das duas axilas. Ou você pode também ter uma roupa de neoprem, flutua muito, não vai deixar você afundar, te dando mais segurança e mais conforto. Você que já sabe nadar, que vai mergulhar, vai estar falando no próximo vídeo sobre a equalização do tímpano, a descompressão, como fazer, o que é. Isso vai ser muito importante para você que quer fazer um mergulho de qualidade. Se você gostou desse vídeo, clique aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para você estar recebendo nossos vídeos, tá bom, gente? E aí